No que diz respeito à escala, estão aumentando. Quando aumentar, danou, perdemos de vez. Como é a história de escala? Você pensa em Nova York? Nova York, você chega em Nova York, você se sente um ratinho. Aqueles prédios que te esmagam. Em Búzios, você se sente bem. Você é abraçado pelos tamanhos que geram a cidade. E eu senti isso logo na primeira vez que vim aqui, na segunda, enfim, logo no início. E respeitei isso. Tive muita dificuldade no começo, porque a prefeitura era de Cabo Frio. E as pessoas queriam as alturas mínimas. E eu brigava, discutia. Não tem, a altura tem que ser essa, porque é a altura da Casa do Pescador. E aí eu consegui convencê-los da altura média. Aqui é 2, ali são 5, 2 e 5, são 7, 3 e meio. Claro que eu roubava também uns 3 e meio e dava tudo certo e tá aí essa ideia. Me diga uma coisa, por que a Casa do Pescador é sempre baixinha? Por causa do vento. Búzios eram muito pobres, o povo não tinha vidro. Então, ou a janela era de pau, ficava fechada, ou ficava aberta. Tinha que ficar fechada, porque quando a Casa é alta, o vento corre por cima do mar, como você está vendo aqui. E quando ele chega na praia, a praia é a minha mão. A Casa do Pescador tá aqui. Ele chega na praia, há uma zona de alta pressão e ele sobe. E desce de novo aqui atrás. Se isso aqui é alto, ele sobe e entra dentro da casa. Eu sumo lá embaixo. Tinha uma casa ali no centro, onde a família Rui, em frente à igreja do nosso padre. Ele, pra eu entrar na varanda, a varanda tinha um pau-ferro, eu acho que o tamanho era até aquela parede lá. Uma peça só, cortada no machado ou na enxota, toda torta, toda, pau-ferro. Baixinha, ele começava aqui e ia embora. Eu pra entrar, tinha que fazer assim, baixinha e de sol. Como é que é? Também ele sofreu o vento nordeste na casa. Aquela casa ele chamava de máquina do tempo. Quando eu entrava nela, eu voltava pra minha infância. E como é que você criou esse estilo Buzos? Eu não criei. Eu sintetizei o que encontrei do pescador, gerando dimensões materiais que atendessem a expectativa dos novos construtores. Pessoas com mais dinheiro, com mais conhecimento. Você não quereria jamais que aqui tivesse madeira e uma janelinha. Você precisava do vão aberto pra usufruir dessa vista. Ora, pra ter o vão, o telhado não cair, você tinha que ter a peça de madeira. Mas as peças que tinha aqui eram tudo pequenininhas. Aí eu, junto com o Diogo Gomes e Fitch, eu pedi ao Diogo que me arranjasse um lavrador, um cara que cortasse. Ele arranjou e nós fizemos um, como eu diria, uma série de peças de madeira. Algumas nunca foram usadas ou pouquíssimas vezes, então eu descartei. 15 por 15, 20 por 20, são as mais comuns. 20 por 30, 20 por 40 já é uma peça que é um cavalo de peça. Não havia essa preocupação que temos hoje, infelizmente, ecológica. Então, isso aí se entrou na veia do estilo, entendeu? As pessoas passaram a ousar. Éramos muito poucos arquitetos. Hoje devem ter uns 50 militantes. Eles têm que agradecer isso aos pioneiros. Não é a mim, Hans, eu, o Sampaio, o Lu Sampaio, por aí vai. Como é que o Hans, o austríaco, se adaptou ao Stilbus? Se adaptou. E todo mundo tem uma marca que é inerente à sua visão daquilo. Mas a música, a música central, a harmonia, era respeitada. Agora, infelizmente, tem muita gente que nasceu para a Niemã e esqueceu de avisar o mundo. Mas, oi, 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 oi. Oi, 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 oi.